E aí pessoal, como é que tá a Divisa Alegre? Como é que tá o noticiário aí? Vou parar lá no Poço Paizão Vou pegar uma água gelada Dá uma olhada no que que tá fazendo barulho ali atrás Aqui atrás da cabine O que que tá fazendo Uns subiadinhos, pessoal, uns barulhinhos Tô pensando em tomar um banho Não tá naquela tomação de banho, mas Vamos que dá uma espertada Aí dá pra me tocar até Salinas E até Salinas Aí eu já diminui os 100km Pra amanhã E se amanhã eu diminui mais 100 Eu diminui 200km pra sexta-feira Sexta-feira, depois do almoço eu tô em casa Se Deus quiser, galera Descansar, não descansei nada nessa viagem, pessoal Cheguei na terça-feira em casa Quarta-feira eu fui lavar roupa Quinta eu virei pra trás Pegada foi bruta, galera Você não descansa E depois que você tá na estrada Você não descansa também, não Tem caminhão sim Tem caminhão top aí Que você tem conforto Mas esses caminhão Que a gente trabalha mais velho Assim, pessoal Você não tem tanto conforto, não Não parece, mas você vai Você cansa Chega de tarde Você tá moído, galera Moído de bater marcha Tá cansado Ainda pega essas porcaria Dessas rodovias Aí você tá com dor no rim Fígado, pulmão, costela, pâncreas Tá doendo tudo, galera O asfaltinho aqui em março Fez um ano, pessoal Recapeamento O ratão do banhado Foi o ratão do banhado que fez No mandato dele, né Aí o dinheiro foi do governo passado Que mandou o dinheiro Já fizeram tampa o buraco aí Tá vendo aí do lado esquerdo? Maio e março deu um ano Abril, maio Um ano e dois meses, pessoal O asfalto aí do ratão do banhado Até que enfim representou, viu Durou um ano e dois meses por enquanto Ratão do banhado Ratão do banhado, galera Aqui também foi um acostamento Que virou terceira faixa Mas nem cabe um veículo direito, pessoal Aqui, ó Acabou o acostamento Aqui era também Um improviso Mas já ajuda Já facilita Já facilita Mas vocês viram os calombos aí Que deram uma afundada aí Tá vendo, pessoal? Tchau 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 Tá vendo aqui, pessoal? Afundou tudinho, ó Tchau Aí aqui também foi um improviso, pessoal De terceira faixa Mas já ajuda também, pessoal Já ajuda também, hein, galera Tá vendo a diferença? Ó, fizeram uns tampa-buraco aí, galera Tá vendo aí, ó A marca aqui, ó Tá vendo, ó Aqui Aqui, aqui, ó Ó, a panela de buraco ali Tchau Tchau É o ratão do banhado, galera O ratão do banhado O ratão do banhado é zica, viu? O ratão do banhado é zica, galera O pintado da placa ali já desapareceu MG61, galera Deve ser uma tristeza, hein? Aí ela deve encontrar lá com a 251 Lá embaixo, pessoal Mas deve ser a quebrada aí pra dentro Deve ser muito boa, não, viu? Minas Gerais é Minas Gerais O meu zema não tá favorando ninguém na sobra também, não, hein? Apesar que também ele cadu o estado de Minas mais quebrado que a rua de oitava, né? Quem que era o governador de Minas, hein? Quem que era o governador de Minas? Qual que era o partido que tava no governo de Minas Gerais? Aonde passa, faz um estrago, pessoal É um câncer É, aí a boca não é boa não, hein, parceiro É um câncer, pessoal Aonde passa, destrói tudo Onde passa, destrói tudo Não tem o que que sobrevive, pessoal Não tem uma administração dessa Não tem o que sobrevive Não tem o que sobrevive Já viu o que ele tá com o famoso cupim de ferro, pessoal? Destrói tudo É mais ou menos assim o partido das trevas O partido das trevas, galera Das trevas É um cupim de ferro, pessoal Onde passa, destrói tudo Não acerta uma Mais revento que festa junina, hein? Saber que cada quadrado desse era um buraco, hein? Esse ficou desde dezembro de 2021 É, dezembro de 2021 Aí em março, depois de três meses De março de 2022 Começou a fazer o tanto a buraco Aí eles ficam até março Brigando com os buracos De 2023 Aí tem lugar aí Aí tem lugar aí que fizeram o recapeamento Que os buracos venceu eles Mas foi aquela briga, pessoal Pensa nos buracos Pensa nos buracos, nos buracos ligeiros Nos buracos ligeiros, pessoal A massa asfáltica era aquela massa corrida Tampava o buraco, a massa corria Sumia Daqui uns dias o buraco tava lá de novo Essas massas A massa asfalto que eu corria mais Que eu rubi em Barrichello, pessoal Ela corria mais Que eu rubi em Barrichello Aqui já largaram a valeta Aqui ainda, ó Pra acordar o motorista O motorista não cochilar É a massa Barrichello, pessoal A massa asfalto que eu corria mais Que eu rubi em Barrichello Parecia cavalo de cigano Não podia haver chuva que lava tudo O cavalo de preto ele fica branco, galera Só dá uma chuva A massa asfáltica é a mesma coisa É o Brasil, galera O Brasil É o Brasil, galera Tá vendo aí como que ajuda Pessoal aqui, ó Já foi embora um pedaço da massa asfáltica Aqui, tá vendo? Aqui, ó Tá vendo como que ajuda A terceirinha faixa Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL